e vamos prosseguindo com a série de the elder scroll 5 skyrim bom aqui é o seguinte mano parece que eu não tô pesado acho que tava pesado no final da parte passada eu matei um dragão aqui ó nesse lugar aqui ó pico raspado e também eu explorei umas localidades aqui embaixo tipo o acampamento aqui do penhasco vaporoso isso aqui também aqui eu matei outro dragão também ó aqui eu aprendi mais uma palavra de grito e nesse local aqui eu aprendi um grito de dragão e os três níveis que é esse aqui ó aqui ó soltar a voz isso aqui é bem engraçado até olha só tipo o cara lança uns gritos que fica a voz fica intimidando né os inimigos isso aqui é bom pra quando o cara tá numa missão de furtiva né e eu também aprendi no outro lugar lá onde eu matei outro dragão o nível 2 aqui de sopro de gelo bom então é o seguinte galera nessa parte aqui nós vamos eu destravei mais duas missões aqui mas nessa parte aqui nós vamos fazer batendo o coração essas duas missões aqui que eu destravei foi lá no colégio dos magos de winter hole vamos fazer essa essa daqui então batendo o coração nos rumores que de que um tenente da mão de prata está acampado no forte fé félio amor acho que é assim que se fala com ele morto suas forças se enfraquecerão então nós vamos atrás dele aqui ó bom daqui nós vamos seguir caminho né mano estamos congelando aqui né tô um pouco cansado também a seguinte que eu esqueci de falar um negócio ó eu a parte aqui de armadura pesado ó cheguei em 100 e agora eu tenho 10% de chance de refletir dano físico ao inimigo quando estiver vestindo toda a armadura pesada cabeça peitoral mãos e pés também aqui galera ó eu acabei colocando nessa parte aqui ó em punhos de aço acolcho acolchoado esses dois aqui eu confesso que eu não me agradou muito mas pra mim chegar até onde eu queria eu tinha que botar nesses nessas habilidades aqui é aqui ó armaduras pesadas pesam menos e não te atrapalham quando usa tipo aqui me diminuiu o cara muito peso velho acho que foi uns 50 quilos e olha só eu consigo correr agora ó muito mais rápido um pouco e a minha estamina baixa muito bem devagar ó e eu me movo bem mais rápido agora ó eu tô me movendo assim um pouco devagar porque eu tô eu tô congelando né bom galera eu tô chegando tô congelando aqui velho mas eu tô chegando tem que me esquentar logo e ainda aqui é os mão de prata né eu vou ter a sua cabeça vou ver você queimar já sei o que eu faço mano eu vou entrar aqui vou destravar isso aqui vou entrar aqui ó tem que me esquentar mano ô caralho meu quebrei acho que umas 20 gazu aqui é isso aqui que eu quero ó agora eu vou me esquentar ó não tô me esquentando ainda não nossa esse aí morreu com duas pauladas não tô me esquentando nessa merda aqui velho esse lugar é a conjuração cara vai pra frente porra tá se escondendo sempre nas costas hein verdadeiros nós nunca recusam você está louco isso é tudo que você tem ah é é isso é o seu melhor é uma boa palhaçada que é uma você é uma vergonha pra sua própria espécie ae mano que que um sopro de gelo faz hein velho salva a vida do cara forma de gelo pô mano eu tenho que me esquentar aqui nessa merda de lugar cara assim não tem como não agora eu tô me esquentando aqui oh finalmente vamos procurar esse líder os caras são mão de prata e estão no minério de ferro numa mina de ferro é só eu que só entrei aqui mesmo pra me esquentar velho parece que tá dando certo aí ó vou deixar o tempo passar aqui galera tem que me recuperar daqui a pouco eu volto bom tá bom já galera tá demorando muito aqui mas já deu pra me esquentar melhor aqui engraçado que agora aqui ó tá me esquentando e quando eu entrei quando eu entrei na mina não tava bizarro bizarrão negócio assim meio bugado alguém está aí e aí e aí e aí e aí escondeu legal ainda covarde esse aqui tava com ouro legal defendi acabou o encantamento aqui isso acaba agora ensine a não mexer comigo bom acabei com todo mundo aqui na rua vamos entrar aqui agora você escolheu um eu te tirei já era essa chave que eu peguei é daquela mina lá que eu tinha entrado botas de ébano bom completou o local galera eu vou aproveitar vou dormir aqui um pouco pronto descansado e sem frio só deu um pouco de fome agora né agora agora é o seguinte galera eu preciso voltar até a ila ela está em ela está aqui em white room ó bom eu vou voltar correndo até lá galera assim que eu chegar em white room eu volto vamos ver se vai concluir a missão agora se vai ter mais alguma etapa pra se fazer aqui pô vou ter que juntar mais osso de dragão agora não vou poder fazer flecha porque eu vou ter que criar outra armadura depois de osso de dragão quando eu tiver forte de encantamento né porque eu tenho que fazer um novo eu tenho feito você tem levado a bat excelente parece que você realmente os colocou em esconderijo continue assim ainda vamos eliminá-los vou me retirar então completado galera batendo o coração deixa eu ver se tem mais trabalho aqui ó e tem mais trabalho a ser feito mas temo que não é permitido meu conselho sempre seja honesto com o velho mas não conte nada que ele não precisa saber iniciado honra do sangue isso aqui então é pra próxima parte Kodak Krina Branca tomou conhecimento das minhas missões secretas ó essas missões aqui a gente tem que ir fazendo pra ir ganhando confiança aqui da dos companheiros né mas tem que cuidar que tem umas missões que se torna infinito galera vou ficando por aqui encerrando mais uma parte da série de Skyrim e falou